Então pessoal, retornando com vocês, ficou assim as minhas letizias. Juntei, mas ainda ficou uns tronquinhos em outros lugares. E essa aqui também, que eu não sei o nome, coloquei aqui nesse vasinho que o meu cunhado achou e trouxe pra mim. Eu vou pendurar ele, ali são mais vivos e, não vou esquecer, tem a ex-angulares também, que eu coloquei aqui nessa bacinha. E aqui, essa também aqui, aqui é bem florida, bem falto. Olha só o tonastizinho ali, ó. Comprar outra cuia maior, ou um vaso maior, trocar ela aqui. Já tirei um abudinho dela pra vender, um abudinho dela ali de polinha. Olha, ela tá, ó, lindinha. E ela fica bem avermelhada. Agora, no momento, ela não tá não, mas eu creio que ela vai ficar. Eu acho ela muito linda também. Eu amo essas plantinhas de colônia. Então era isso, pessoal, que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Compartilhar algumas coisas com vocês, né, que eu tô meio assumida. Mas é isso aí. A gente tem muito trabalho, muita coisa. Peço desculpa pra vocês, pra aqueles que gostam do meu trabalho, né, que prestigiam. E obrigado a cada um de vocês. Um beijo, um abraço. Fiquem na paz. E obrigado a todos.